Eu não gosto do ar aqui. Vou sair daqui. Esse lugar parece ter... Você veio aqui para me ajudar? Ou você está aqui como meu inimigo? Depende. É? Nada, legal. Se você quer que eu lute ao invés de você, bem, me desculpe. Você está 500 anos atrás. Vou matar ela. Eu só não tenho. Eu só não tenho. Eu só não tenho. Tchau. Pântano gigante pra um. Baixas e nojentas coisas ficam. Pântano gigante pra um. Não tive escolha além. Para os olhos. Perigosos. Mas não posso parar a energia. Para os olhos. Barreiras que foram manchadas. Então a energia negativa não vai poder mais. Ameaçar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu para... A terra foi... A terra... Talvez... Apaga... Vá para... A alma... Vá para... Olhos capazes de lutarem para o passado... Vou te marcar... Poner... Tentando... Onde... E negativa a barreira Quer dizer que as técnicas devem ter corrompidas pela energia Para encontrar Essa Almas que estão Eu gostaria se eu contasse a você A podre, pode sonhar O vermelho Essa É a terra reganhar Sua forma Você pode sentir isso Você está pensando Mas ainda Esperança Sabemos Por isso que nós não podemos partir Sintem muito Vendo aqui Alma viva Esconda você mesmo Naquele Carruagem E ligue a lanterna Aquele cachito Na verdade Vai me atrapalhar Canel lixo Feito Ah tá Resolver agora Dois juntos Ok Ok True Vamos lá O que é isso? 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 morrer de fome pois desse lado você vai daqui para pântano e vaconda tem alguma coisa errada com o vaconda e o grupo avançado o vaconda está furiosa deixe ela nós não podemos deixá-la alcançar a vida com o vaconda Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mais duas barrinhas. Ah, entra. 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 Compto. Nós vamos explicar isso para o Vacon. Fazemos o mesmo que o Vacon seria para o quarto de Vacon. Você deve distribuir a carne de Vacon. Está muito longe de serem boas notícias. A cidade estava contra o Vacon. Não tiveram nada. Então... Isso vai ser um peito. Então não vai cair apenas quando a Vacon se foi. Respei seu julgamento. Salvou a cidade. E mostrou força. Vou derrotar sozinha a Vacon. Vesta. Você vai ser uma guarda através da escuridão. Derrotando o Deus. Vesta esquerda. 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 É apenas o começo. Estamos completamente... Como de agora, você é uma Alvesta. A Alvesta existe para eliminar o inimigo dentro de si, e para proteger os princípios de si. A Alvesta existe para... ...escelenze, enfim, todos... ...estão lutando magra. Sempre. Cada dia que você vive... ...festa. Como... Parabéns. Parabéns. A Alvesta tem... ...deus nossos... ...Zaq, aí usamos isso. A Alvesta é aprender... ...e receber os... ...vá para o ponto baixo. Você finalmente... ...festa. Espere, vocês ainda encontraram o Bluecrawl? Não fique muito surpreso... ...que você vê... ...vá ver porquê. Você pode encontrá-la no ponto... ...mai, enfim... ...mai... ... ...mai... ...né... ...mai... I'd love Estar em estado, espere até que ela se... Fala, criança! Qual é uma... As meias... As meias... As meias... As meias... Não conseguem se controlar. Para assumir o papel... Alguém deve consumir um fragmento do caos. Que fica sem o próprio poder. Era o caos... O que acontece se ela se tornou... Eu acho que ela está estável agora. Vai e fale com ela. Tate com cuidado. Eu isto o entendi! Sou bem! Você já entrou na mente do Blue Crow. Volte para o carro. Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, por favor. Kylo, contacte a Sacréables. Tyri e Golden, protecte a cidade. Golden. Aldori. Colten. Nós vamos partir em breve. Estou pronto. Eu já me aventurei um pouco. Caldor para a Shelly. Vai ir. Vai. 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 Como eu disse, quando tivesse no mapa novo eu iria. Se eu lembrar eu conecto depois para correr. bei em quando era isso. O que então foi isso para esse treino de hoje? Muito obrigada por ter assistido, tenha uma boa noite e até mais!